E eu apresento a vocês, olha só que bacana aqui Desse lado é Henrique e Giovanni, boa noite Boa noite, Maria Ângela Prazer pra gente estar aqui Prazer Rafa Lemos e sua sanfona Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, querido? E as meninas, a Lívia e a Laura Boa noite Boa noite Então, bora de Chora Viola Henrique e Giovanni, bora lá Simbora Quem tem mulher que namora Que nem vou empagador Quem tem a roça no mato Me chama que chega eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora Eu vou empagador Eu guardo ele na espora E as meninas, a moradeira Pode deixar que nós a mora No estado de Goiás Meu pacote está mandando No bazar do Pardo Miro Em Brasília o soberano No remix da viola Balancei o chão leano Vou fazer a retirada Despedir os paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Eu não caio do cavalo Nem do bui Nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho O lugar onde tem seca Eu decidi ir lá no carro Levanto de madrugada E bebo bingo de orvalho Na viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Que não ponha o pé lá em casa A viola está atinindo Canta adulta de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora viola Enrique e Giovanni Parabéns Obrigado Quantos anos vocês estão, meninos? Oi? Quantos anos? Eu estou com 19 E eu com 15 15, mas vocês vieram aqui bem mais novinhos Bem novinhos Eu lembro do rosto de vocês Sim Daquelas crianças que vinham aqui São jovens agora, né? Parabéns, viu? Obrigado Cada vez cantando melhor trabalho Melhor cidade de vocês é qual? É Silveiras Silveiras Pertinho Aqui próximo Grandes talentos aqui do Vale do Paraíba Parabéns, viu? Obrigado Daqui a pouco a gente vai cantar mais Rafa Lemos A anunciação É com você E aí, tudo bem? Bem, querido Bora tocar? Bora tocar Bora lá Abra o meu coração Abra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintar Com teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Abra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintar Com teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais O Rafa Oi Aquela hora você queria falar Eu não falei, agora eu quero falar com você Você toca desde que idade? Eu toco desde os três anos Três? Isso Como é que surgiu esse interesse pela sanfona? Eu tinha ganhado uma sanfoninha de brinquedo E sempre gostei de música Desde pequenininho E nessa sanfoninha eu gostava de ficar tirando som nela Só que eu não sabia E um dia eu coloquei uma música Eu gostava muito Chama Coro de Boi Gosto muito Palmeira e Ted Vieira E eu tentei tocar essa música E acabou ficando boa Eu chamei meu pai Ele pegou o violão Aí só foi Parabéns Depois ele me colocou na aula Obrigada Nossa, eu fiquei muito feliz Porque eu gosto muito dessa música Coro de Boi E é uma música super atual Feita nos anos 50 Mas muito atual Parabéns por ter começado com essa música E seguir essa trilha bonita Mas sanfoneiro que se preze Tem que tocar Maruzã É isso aí Sai alguma coisa Maruzã aí? Sai Deixa eu ver Dá um sol aí pra mim, pessoal Olha a chuva Olha a cobra A ponte quebrou Gente, tem uma quadrilha já se formando no meio da galera Olha só Olha o túnel É o bailão da parecida sertaneja Ô Rafa Tenho certeza que o pessoal de casa começou a dançar também Oi? Eu tenho certeza que o povo de casa começou a dançar também Que a gente já tá em maio Já tá sentindo aquele gostinho de festa junina, não é? Sim Parabéns Obrigada Gostei de ver Já anima o baile E gostei de ver a animação dessa plateia linda? Obrigada Aí sim Lívia e Laura estão aqui conosco Que moças bonitas, elegantes Obrigada Por acaso são irmãs? Sim E gêmeas? Também São bem parecidas mesmo Quantos anos? 14 E a cidade de vocês, meninas? Jaú Hã? Jaú Jaú Aham E olha só Lívia e Laura escolheram uma música desafiadora hoje Para o nosso encontro musical De Autoria de Goiá A Aurora do Mundo Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por sério que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Pensando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Docei o cerrado, chapadas e serras Por lado da terra de Minas Gerais De campos floridos e belos cenários Ouvindo os canários e os marracalvais Uma saia distante Quase o horizonte Na encosta dos montes Formando espirais E tudo que amo na tranquilidade Mas se a saudade ainda é mais Passei uma noite No ancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caia naquele tubulho Um triste murmúrio Foi sobre o caminho A noite avançava E eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Pois me entreguei Meu sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei o menino Com todo carinho E aquele roxinho Acariciei Cantando seguindo Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Foi que ele sabia Que agora é só meu Sou sua rainha E você é o meu rei Eu sou sua rainha 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 Lívia e Laura Parabéns Obrigada Essa música é lindíssima E é desafiadora Ela é difícil de tocar De cantar Parabéns Obrigada Desde quantos anos vocês cantam? De dois anos Meu Deus O povo começa muito cedo Três anos Dois anos Eu comecei com treze Mas parabéns E sempre em dupla Como é que vocês definiram Quem que ia ser a primeira Segunda voz? A gente estava Uma vez A gente tinha um rádio Na nossa sala Daí a gente punhou Uma música E a gente começou a cantá-la Daí eu comecei Porque a minha voz Sempre foi um pouco Mais grave que a dela E ela falou que queria Fazer a primeira voz Daí eu só concordei Eu comecei a cantar em segunda Coisa fácil Fazer a segunda voz Facinho Gente, é difícil Parabéns Foi instintivo Obrigada Parabéns Henrique Giovanni Eu tenho aqui Olha Na minha ficha Sobre vocês Que vocês participaram De uma minissérie da Globo Isso Qual foi? Foi Vá de Retro Olha só E vocês cantavam Ou atuavam O que vocês faziam lá? Nós cantamos uma música Era uma escolinha De música E nós se apresentávamos Nessa escolinha Que bonitinho Parabéns Obrigado Agora vocês vão fazer Um pupurri Bem sertanejo Esse aqui Entre o rodeio e você E porta do mundo Isso Vamos fazer? Simbora Henrique Giovanni No nosso encontro musical Vou embora De manhã Eu não quero Que me veja chorando Vou levar Toda minha traia Minha corda americana Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Vá na festa do peão Lá nos brindes O cavo e apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Que bonito Henrique Giovanni Seguindo o Instagram Dos meninos Arroba Henrique E Giovanni Com dois N's O oficial Henrique Giovanni O oficial O telefone deles é 12 97460338 Parabéns meninos Canta muito bem Rafa Voltando a música Tempestade de paixão Você está vendo uma gaita Agora eu peguei uma gaita Olha só Quero ver se você é bom nisso Bora lá Rafael Lemos Rafa Lemos O tempo está fechando E me parece Vai chover dentro de mim E esse clima Quase me enlouquece Toda vez é sempre assim Relâmpagos, trovões De vendaval No horizonte Da minha paixão Anunciando em minha vida Tempestade de paixão O tempo Quando fecha É solidão Que está rondando A minha cama É chuva Enxurrada No meu peito Transformando tudo Em lama E surge o branco E surge o branco Da minha esperança E marca Ferro e fogo O coração Abra a porta Entra a saudade Vira a fera Fecha todas as saídas Jovem sem parar É chuva É lágrima Do meu olhar É pronto O que rola E não dá pra evitar Mas só de buscar A solidão Da rua E é sempre assim Espero sozinho Uma nova estação Que traga de volta Meu sol de verão E jogue a minha vida Nos braços da sua O tempo Quando fecha É solidão Que está rondando A minha cama É chuva É enxurrada No meu peito Transformando tudo Em lama E surge o branco Da minha esperança Marca Ferro e fogo O coração Abra a porta Entra a saudade Vira a fera Fecha todas as saídas Jovem sem parar É chuva É lágrima Do meu olhar É pronto O que rola E não dá pra evitar Mas só de buscar A solidão Da rua E é sempre assim Espero sozinho Uma nova estação Que traga de volta Meu sol de verão E jogue a minha vida Nos braços da sua Rafa Lemos Além de tocar Ele canta muito bem Parabéns Obrigada É difícil também? Mais ou menos Por causa da sanfona Fica um pouco mais fácil Para mim Entendo Entendeu? Porque eu Como filha de sanfoneiro Eu acho sanfona Bem difícil É um instrumento Você tem que fazer os baixos Você tem que tocar O solo E eu vi que você toca os baixos Sim Tem um sanfoneiro por aí Não querendo desmerecer Mas que às vezes A gente vê com o dedinho parado É É uma coisa que eu admiro muito No Igor Pablo Que os dedinhos da mão esquerda dele Trabalham o tempo todo ali Fazendo os baixos E os seus também Eu reparei isso Parabéns Obrigada Vamos aplaudir o Rafa Valeu gente Obrigada Gente Esse programa é um fenômeno Eu falei das minhas redes sociais Entraram de uma vez Só 450 pessoas Já virei para 100 mil e 400 seguidores Obrigada Brasil Que alegria Oh coisa boa O povo brasileiro Tem o maior carinho Por mim aqui Pelo Aparecida Sertanejo Pela TV Aparecida Obrigada de coração Que Deus abençoe todos vocês Tá bom? Lívia e Laura Vamos lá Vamos falar as redes sociais deles também Que aproveitando isso Eu acho que vocês já estão Com o celular na mão aí Olha só Henrique Giovanni Oficial O Rafa Lemos Oficial O Instagram Vamos subir as redes sociais Pessoal também E Lívia e Laura Oficial No Instagram Todo mundo ganhando Seguidor novo aqui Meninas Vocês vão fazer De Milionário José Rico Canção de um Amor Distante Isso Gostei que o repertório De todos vocês aqui Tá maravilhoso hoje Bora cantar? Bora Lívia e Laura Lívia e Laura Acordando com saudade Os beijos que te dei com emoção Naquela noite cheia de ternura Quando entregaste a mim teu coração Em sonhos eu te vejo em meus braços Pedindo para nunca te deixar Dizendo essas palavras sobre o vida Amor, doce ilusão do meu sonho Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Teus sorrisos sem igual Eu sempre não sei viver Tinha Deus a prometida Nada mais me serve a vida Que um dia eu te perder Não sei por que a gente se apaixonou Te entrega o coração Te entrega o coração Assim alguém Depois vem uma triste Despedida Que rouba o melhor Que a gente tem Te entrega o coração Deixei muito distante Minha amada Dizendo que voltava E não vou ter Podeu se não levar-me No regresso Jorando de saudade Morrerei Eu deixei lá na fronteira Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Teus sorrisos sem igual Eu sem ti não sei viver Minha Deus a prometida Nada mais me serve a vida Se um dia eu te perder Eu sem ti não sei viver 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 Lívia e Laura Sigam Arroba Lívia e Laura O telefone 14998258844 Parabéns Viu meninas Obrigada Muito obrigada Espetacular também O trabalho de vocês As vozes de vocês Afinadíssimas Tocam muito bem Obrigada Elegantes Parabéns Viu que Deus abençoe muito vocês Amém Rafa Lemos Como vai você que você escolheu aqui É o Como vai você que eu estou pensando Aquela bonita do Antônio Marcos Oh linda demais Muito bonita né Vamos fazer Bora Rafa Lemos Como vai você Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu queria Só saber Como vai você que já modificou a minha vida A razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Ou de você Vem 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 Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe Não deixe Não deixe tanta vida Pra depois Eu só queria saber Como vai você Como vai você Como vai você Vem 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 Que a sede que te amar me faz melhor Eu quero amanhã Eu quero amanhã Eu só queria saber Como vai você Como vai você Como vai você E bora de saudade da minha terra Vem 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 Goiás Vamos nos espalhar aqui pro palco Já chega Bora lá Vem Vem Que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Dá minhas freshinhas Dá minhas foscinhas Dá minhas porco No meu coração Lá Lá No meu sertão Eu quero voltar Ver Às madrugadas Quando A passarada Fazendo Alvorada Começa A cantar Com satisfação Que Arrei Urrão Voltando Estradão Sai A galopar E vou Escudando O garra Berrando, sabia, cantando No jeito que te faz Obrigada Brasil! Até segunda-feira que vem Com mais aparecidas sertanejas Beijo! Luz Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com venda Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Uhul! Obrigada gente! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!